Amei o supply Beleza Amei o supply Espera antes de subir, não sabe não, ok? Vocês precisam de life ou não, né? Precisam de shield? Cadê? Opa, opa, aqui ó Tão vindo por ali ó Eu botei fumaça É, você ficou embaixo Nem fuder né Aí você trollou né Cadê o bagulho Ok senhor, cai ó Eu adorei essa dinâmica de ter um líder Eu adorei essa dinâmica de ter um líder Concordo, muito foda Vamos fazer o seguinte Cai Tem um squad com a gente A gente ta caindo primeiro Tem um squad bem com a gente Eles caíram mais a norte Só avisando Shotgunzinha Dá um scout Gosto scout Gosto scout Apesar dele Atirar armas de Barra de merda Tem uma EVA 8 automática aqui ó Shotgun, shotgun Vou ver lá Já passei Já deixa Estou vendo Ok, aqui essa parte de gasta Só tem a 12 lá Ok Se alguém tiver bala leve Sobrando aí Sobrando eu não tenho Tranquilo Ok, aqui tem loot Eu tenho algumas verdes De fuzil Bora lá pra borda do anel Tá, em points Como é que ta com essa... Como é que ta com esse shuriken aí? Seleciona com G Seleciona com G Seleciona com G Ah, sequei Carregador pesado e estendido Cara eu tenho... Eu tenho duas armas da mesma munição Eu também Vocês querem... Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é metralhadora É foda, eu só to com o marrom velho Marca aí, marca onde vai Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Pontes Só vamos, pontes Será que vão adicionar veículo nesse vídeo? Eu não sei, o mapa parece pequeno Não vale a pena não Tipo, se você adicionar vai ficar estranho O mapa é muito pequeno Vamos lá queridos Origins Sim Dá, dá a instrução hein queridos Tá live no youtube? Não Live no youtube está travando Outros dias eu... Decidi... Tô dando uma boteada aqui Porém padrão para, metralhador leve Tá aqui ó Ó não Isso aí G-Scout Alguém tá usando munição de rifle, de fuzil? Verdinha? Não Não, mas eu também não tenho Precisa dar um 6x God Full laranjinha Tá Eu to full laranjinha também Vou testar minha skill aqui calma aí Testar minha skill Não é? Não fez tutorial né Tereza? Não faz tutorial né Tereza? Ué velho Graçadão Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vamos reposicionar aqui Quando for sem pergunta cara Você usa uma skill, o Cucu dá uma... Um minuto para o Cucu dá uma coisa Ah, acontece Ó o veículo aí Vou mandar de carrinho Tá, tamo na beirada da safe Vê se não tem ninguém ali Se alguém tiver shotgun tem um bagulho, um equipamento aqui pra ela, não sei nem o que que faz Quando você desliza Tereza, morra abaixo, vai muito mais rápido, tá? Ah, interessante Achava que era só por causa do barro Não, se você clicar duas vezes, o botão de marcar, você marca inimigo Você dá um... Uhum É esse aqui ó, vermelho ó Isso É Tem inimigos aqui Vamos descer? É É Mas aí você marcou hostil, né? Tá vendo? Ah tá Tem gente aí? Ou não? Não, achei que ele ia morrer Não tem dano de queda Tem não, tem não Safe do, safe do, safe Me dá acelerador de ultimate aí, tá... tá... marcando touca, usei mesmo Vou chamar seu pai E aí, mi teammate? Mi teammate, muito obrigado pela mensagem de carinho que você mandou lá no... No instagram, tá? Eu gosto muito de saber que vocês se importam comigo E aí monange? Aqui tem aquela bala lightning aqui A laranjinha? Lightning Não, não É a... verdinha 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 de... de raio Essa aí ó Não, mas aí você trollou né velho, isso não é lightning A lightning tá escrito lightning Não é? Não, caiu ó Alguém usa... aqui ó, eu tô droppando aqui ó Tô droppando aqui ó, tô droppando aqui ó Opa, peraí, que isso aí? Porra velho, para com isso Atrás, atrás Você não atira através do escudo, você sabe né? Tá ali onde eu marquei, tá ali onde eu marquei né? Sim Tá vindo, tá vindo... Tá vindo bombardeio, cuidado Por onde? Marque, marque, marque Tá lá mesmo ó, onde eu marquei Tá lá mesmo ó, onde eu marquei Dentro da casinha, dentro da casinha ali Tô recuperando escuro aqui Nossa Tá lá ainda Tô colocando riozinho aqui pra nós Tô usando healing Deitei um na granada Deitei um na granada Deitei um na granada Boa Tem healing aqui ó O cara tava ali saindo Terezo Deitei um na... hã? Tem healing aqui dentro Deitei um na... Ok, esse cara usou o shield, tá vindo da casa aqui ó Deitei um na... Deitei um na... Deitei um na casa lá, deve tá restando o amigo lá Querem rushar? Vou botar o shield e a gente vai... Se quiser eu já tô... Já tô descontando Tem healing também Tô ainda Vem atrás Tomou 31 Caralho, que porra é essa que tá caindo aqui? Esse monte de coisa Já morreu aí? Não, 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 não Caraca Só vai, só vai Caiu um Deitei um Deitei um Caraca, tipo... Massa aqui, velho Foi mal Xablau Fatality Ó o cara aqui em cima... ó Em cima da cara aí Percarregando Tá low, tá low Caiu Morta, 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 morta Lutei aí, eu tô chamando o Supply Drop aqui atrás Ok Ahn... Nada automático, projétil Escuta corporal Holográfica Chego Opa, esquerda, esquerda É, high ground Tô só com um sniper e uma pistolinha Só tenho 10 bala, velho Onde que tá? Onde que tá? Ali no... Vou marcar Boa Tô com um sniper Tô com um sniper Não se abençoe Tô mirando lá Ai... Eu preciso de ajuda Alguém precisa de reparador... Ô... Tezo, você quer o negocinho de escudo? Ou você tá cheio? Tá cheio, né? Eu tô de boa Tá de boa Eu não tô full health Mas se não tiver Tá de boa Tá, eu não tenho magic kit Só tenho reparador de escudo Tem cores da roxa aí nos loots Cadê? Marca aqui, velho Eu não tenho absolutamente nenhuma munição Você quer munição? Você tem qual munição que você quer? Eu vou pegar essa shotgun aqui Na moral Ok, eu só tenho scout Tem um... Tem um baúzinho aqui dentro que eu não tinha visto, hein Tem um monte de coisinha Tem munição? Tem, eu peguei Eu peguei Eu peguei Mas se tu quiser eu te drop Se eu quero de quê? Quero... Shotgun Vermelha Ah, eu te dropi Não, não Eu não tenho shotgun Pode pegar tudo aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu preciso de munição de pistola Como é que você separa? Tem como separar? Peguei Fique esperto que devem estar rushando aí Eu só tenho... Eu só uso o marronzinho, queridos E agora eu troquei pra shotgun Porque eu... Comi As outras Marronzinho, ah é a leve light pistola? Sim, leve light pistola Ah sim 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 Leve light pistola Só vai Os caras lá em cima, ó Trocando tiro Marca, marca Beleza Se eu ver eu atirou até o sniper Beleza Tá bem Roger Enemies spotted Como é que a gente tá de safe? Aqui tá boa Ok Nossa Deitou? A gente quer ir lá é da... Ah só pega um... só pega o grappling aí Cadê o grappling? Tem... tem... essa aqui Eu só procurar uma aqui Tem um pra cá pra lá direita Ok Eles são fora da safe Aqui, 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 aqui Olha lá, lá, lá todo mundo Os caras zoadão ali, ó Os caras zoadão ali, ó Tô vendo ninguém, velho Resultando barulho dali, ó Resultando barulho dali, ó Tá Fica bem esperto Onde é que fecha a próxima safe, cê sabe? Dá pra ver? Não, a gente não tá... aqui, ó Tá aqui, ó Onde eu marquei Quer ir pra lá? A safe ou adversários? Não, lá é o anel, lá que vai fechar Tá Quer ir pra lá? Vocês quem sabe Matei! Palou! Já é, já é, já é Tem queda de bala nesse jogo ou é hitscan? Tem, mas é muito pouco Beleza Vamo pro próximo safe Vamo, 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 vamo Vamo rushar Safe, 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 safe Go, go, go Cara, eu só... Eu tenho 18 balas de rifle e 8 de shotgun É isso Eita Atrás Eu posso te dropar Onde, mata? Só, só foge, só faz Vamo Pode, 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 corre, corre Sai, 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 sai Boa Eu tenho healing aqui, vocês precisam? Junta atrás da pedra aqui, ó Não, não, não Precisa sim, precisa sim Como assim? É shield, cara, que eu preciso Isso aqui eu recuperar Não, brother Vocês dois precisam Vocês nem sabem quando vocês precisam de life ou não Tá foda, hein Show Healingzinho God Só enche aí, Teresa Vamo lá Isso aqui é shield, ok? Vamo Não, não, não Eu tenho pra usar aqui Beleza Recharging shields Olha Parece que um pack de pacientes Está vindo Miss click To vendo Miss click ou porque pulou o tutorial? Não, miss click Ah, muito bem Vamo lá, queridos Tem a mochilinha aqui Pulou o tutorial Ou seja, nós estamos na safe de novo, correto? Tamo, tamo, tamo Aqui tem item Bora andar Bora andar sempre junto Só Coréia padrão Metralhador é leve Tem coisa aqui, granada Tá, aquele cara vai vir pra cá, né? Por causa do anel aí Carregador de pistola Tem metralhador Você quer bala verdinha ou obra? Tem log boa aqui, velho? Eu tenho já Agora sim Agora eu peguei bala verdinha porque eu estou com um rifle cabuloso Que legal, velho, você troca todos os attachments possivelmente de uma vez, tá ligado? Um inman aqui Cara, eu vou dropar a balinha aqui, ó Tem marrom aqui Fuzil de precisão eu não preciso aqui, tem attachments Puta que pariu, né? Kit Fenix tá agora aqui Não, não sei lá Ok Agora eu tenho um rifle sinistro Vai ter um rifle sinistro Nossa, o meu também Com mira com a porta Cara, eu tive a impressão de ver alguém ali, ó Então atenção, tá? Ali, 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 ali fora ali, ó Caralho, eu dei um Essa alteração de zoom me quebrou um pouco Porque eu estou acostumado com o BF Você segurar para respirar, tá ligado? Tem como trocar Tem como trocar Ah, tá, o negócio Tá Quase matei, galera Tá ali, ó Tá ali, ó Atrás da árvore ali Atrás da árvore Vou para a casinha da direita Não vou não porque eu tenho nada Uou, olha aqui a cabeça Olha aqui a cabeça Eu tenho um supply drop aqui Chamei um supply drop Vai lá no... O inimigo tá ali, ó Tá morto ali, ó Não, 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 não A gente tem que ver os amigos dele, cadê? Será que é abandonado? Não, tá ali, ó Vai da frente, véi Vai da frente Vai da frente Ok, armadura Shieldzinho Puta merda, caí Turbo compressor É isso aí Nem sei o que que é isso Você consegue escalar o... Eu percebi Segurando espaço na parede Segurando espaço na parede Em qualquer parede pode Eu tenho uma específica Não... Depende da altura da parede Mas pode qualquer coisa Vamos lá que a gente precisa ir em direção a safe Vamos lá que a gente precisa ir em direção a safe Tá Não tô vendo ninguém Ali tem loot Você sabe que eles recuaram aqui, né? Então tá de boa Uhum Ok Provavelmente estão ali na casinha ali Cuidado... Cuidado com a direita ali onde eu marquei Tomar cuidado ali aqui Uhum Ipsed Hill, ok Quer ir pegar o loot ali em baixo? Vamos lá Vocês que sabem É bem exposto, né? Mantenha em mente Hum É Mas acho que a gente tá na vantagem de... De domineir espaço É, eu queria ir pra casinha, se pá Dez segundos Tem kit médico aqui Vão ter que ruxar a casinha lá Vem, 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 vem Dez segundos Move Bora, bora, bora Move, move Move Vem, time Move, passa atrás, eu acho Ou em high ground, high ground High ground, high ground Tá em cima da casa aí, ó Que grado Tá ligado Caiu Cadê, 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 cadê Tá louco, tá louco O cara que subiu high ground Eu só tenho sniper agora Tem munição de... Matei um cara Vamos, time O cara que fugiu aqui, hein O cara que fugiu Problema não, problema não Pega aí que vocês puderem Fiz turbo compressor Não faz o tempo de giro de armas Não faz o tempo de giro de armas Eu já tenho um turbo compressor aqui Que eu sei lá o que que é Cara, eu tô com muito escudo Tô com 13 escudos Alguém precisa? Eu preciso Eu preciso Um só Um só tá bom Tô droppando aqui Já peguei dois aqui Vem Botando escudo, calma aí Eu peguei dois outros giros com pessoas Se tiverem vermelho aí, queridos, me avisa, tá? Vermelho, é? Acho que eu tenho Não, tenho não Tá, tem um cara aí desse squad que a gente matou aqui Tem um cara aí Correndo A gente tá com o máximo de escudo Tá, vai Vamos lá, queridos Próxima safe, já morre, 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 morre Tem um cara aqui na frente Próxima safe Tá dando molinha Milizeira da Bahia Fatality Reloando 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 Verrole de escopeta Me dá Espaço seletivo Acelerador de Suprema Bateria do Scudo Vou usar essa Acelerador de Suprema Nós vamos ter drop de novo, supply drop Não, ainda não deu não Vamos mudar Fatality Se ele tiver Se ele tiver Se você é caído e você chegar perto, você consegue dar fatality. Opa, tomei uma lenhada aqui da... ok. Cuidado com a janela. Sabe a calma, sabe a calma. Lógica. Tá em baixo da casa, em baixo da casa. 40 nele. 150. 50 na área. Embaixo da casa? Sai, cai, cai. Vamos pra safe, vamos pra safe, vamos pra safe. Tá marcado aí. Não vai dar nem pra loot aqui, mano. Safe. Não, relaxa. A gente tem mais que loot suficiente, não? Aí, é só nós e mais um só, é só nós e mais um só. Vamos lá. Tá meio supply. Beleza. Tá meio supply. Espera antes de subir, não sabe não, ok? Vocês precisam de life ou não, né? Precisam de shield, cadê? Opa, opa, aqui ó. Tão vindo por ali ó. Fui eu. Ah, porra Terezo. Eu botei fumarço. Pra quê velho? Que porra é essa? É, você ficou embaixo, nossa velho. Nem fuder, né? Aí você trollou, né? Cadê o bagulho? Aperta, Terezo, aperta espaço aí pra ver onde tem negócio de ressurgir. Tá bom. Vai aparecer um local pra mim. É só apertar espaço? É, só aperta espaço aí que vai aparecer a localização pra gente. Me... Apertei, não sei se. Mas não tem ainda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Beleza, só vai, só vai. Ah, tem, tem, sim, sim, ali. Ali mais um pouquinho pra... Ok, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas acho que tá, é, tá atrás do Daniel. Não, não, não. Problema não. Cadê? Fique esperto aí. Ok. Tem ideia de onde tá? Os caras não. Tá, deve tá no high ground ali. Dá atenção nos portinhos ali, high ground. Qualquer coisa eu uso daqui. Consigo mandar lá. Uhum. Caralho, velho. A gente tá muito esforço, caiu. Calma lá. Olha mais pra aquela direção ali. Deixa eu ver. Eu acho que eles não tão aqui pelo fato é que não tá looteado, hein. Tá tipo, as portas tá tudo fechado. Tá, 30 segundos. Eles podem ter fechado também, tá? Existe essa possibilidade. Ok. Coisa de precisão. Tá. Próxima safe ali na frente, né? 10 segundos, rápido. Vamos ficar de boa. Quer pegar um high ground? Cipar? Ah, melhor. Vem. Ok. Rins movem. Rins movem. Aqui é vidro. Aqui é vidro, né? Tá, nós estamos dando a safe aqui. Fica esperto. Ah, a gente pode ficar caminhando aqui porque aqui é vidro, então não varo a tiro. Certeza? Opa! Acho que tá aqui na frente aqui, mais pra frente. Marca, marca, marca. Hum, acho que tá mais ou menos pra cá. Nessa direção não. Rins movem. Rins movem. Rins movem. Rins movem. Rins movem. Tá aqui na frente. Tá aqui na frente. Cuidado com granada. Health drone tá aqui. Tá low, tá low. Sim, tô vendo. Um cara só? Não. Um de cada lado, um de cada lado. Relaxa. O cara desceu, o cara caiu. O cara caiu. Tô colocando escudo. Ok. Cadê? Cuidado pra eles não rotacionarem. Correu. Caiu um. O outro só aqui embaixo. Tá aí embaixo. Fica aí comigo. Tem, tem, tem. Cadê? Ae porra, caralho. Sozinho. Sem ajuda de ninguém. Caralho. Terezo Trollzinho. Morrendo pra piroca gigante voadora. Terezo, o pior do mundo. Ah, vá pro inferno. Terezo... ... ...